E aí a gente foi gravar uma música. Era pra ser meu nome na certidão de casamento. Aí, velho, bateu assim uns 30, 40 mil pra gente era muito. E aí, velho, bom gravar outro, bora. O nome do CD foi Só Pedrada, no início. Aí falou, pronto, bom, então Só Pedrada 2.0. Aí a gente gravou, hoje é minha vez, que esse CD é bom até hoje, viu, meu irmão? Eu escuto, pra galera que tá aí ao vivo, tá assistindo. Pra galera que quer comer uma água, pra mim o melhor CD que eu gravei na minha vida. É o 2.0. Eu enxago aqui no Só Pedrada 2.0. Pode olhar lá. Aí depois, a gente bateu um milhão nesse CD. Rápido, com três, não. A gente não sabia se a gente tava tocando na rua, se a gente tá... Porque a gente não tinha o termômetro do celular tocando, não. Tinha o número lá de contatos para a chuva, mas não tocava, não. Mas tinha um milhão. Não, ali o povo tava conhecendo. Não quer dizer que tinha um milhão de pessoas assim... Tinha essa quantidade de pessoas, esse um milhão de ouvintes que deu, tava contando aqui. Rapaz, o Tiago Aquino é bom, velho. Mas não chegava pra contratar, sem pandemia, nada. Aí a gente não sabia. Mas também não tava tendo show, né, na época, né? Ave Maria, no terceiro, meu irmão, a gente foi e gravou... Esse casamento só tem um defeito. Aí foi quando eu tava na sala de casa. Passou um paredão na porta de casa, assim... Bum, bum, bum. Eu falei, eita, zorra, eu estourei, meu irmão. Falei, já o terceiro carro que passa que morava na principal da queimadinha ali mesmo, da Concórdia, onde os carros tudo passam. Terceiro carro que passou hoje. Falei, eu tô estourado. E isso, quando foi no outro dia, mano, eu sentado na sala aqui, eu falei, se passar mais um carro, aí eu digo que eu estou. E passou o carro. Bá, 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 bá. Falei, eita, eu falei, e aí? Chegou a hora de gravar. O CD bateu. O CD, eu acho que tem 20 milhões. Aí eu falei, e aí, Igor? Porra, a gente estourou. Aí o Igor falava comigo, Tiago, tu é doido, velho. A gente tá estourado, mano. Tu vê aí, velho, os vídeos que o povo te manda, não? Eu não sabia mexer muito, né? Não mexia muito no Instagram. Quando eu fui fotocar o Instagram, eu já tava com mais de 40 mil seguidores. Falei, que porra é isso, velho? Falei com 40 mil seguidores. Falei, 40 mil é muita gente, velho. Bora gravar outro e bora. Aí vem casamento cancelado. Essa mulher... Não, vem casamento cancelado não. Vem o 4.0. A tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar E gravei o CD aí. E esse repertório era você que fazia, escolhia a música? A gente montava um repertório. Às vezes a gente pegava e falava, velho, vamos pegar aqui 4 litros aqui no tempo. A galera gostava, a gente tomava muito vodka eslova, né? A gente tomava de bomba, que é aquela vodka eslova. Eslova, mistura que eu gosto. É, a gente tomava... Cheio de avião. Isso. A gente tomava no tempo aquela de sabor, porque deixava a lingona azul. Aí eu mesmo cozinhava a moela. A gente fazia umas moelinhas. Aí começou aquelas... E não tinha show ainda. Não, mas começou aquelas lives no Instagram. Vamos fazer uma live aqui. Aí quando a live estava com 700, 800 pessoas pra gente era muito, né? Tá vendo, mas você tá estourado, você tá estourado, você tá estourado, você tá estourado. Aí eu falei, é. Aí chegou um momento que a gente foi gravando casamento cancelado, e aí foi dando continuidade dos casamentos, casamentos, casamentos. Meu irmão, vou te contar. Chegou um momento, irmão, que eu cheguei assim e falei, agora eu me arrumbei de vez, porque o sucesso tá passando. E não abriu pra show. Foi. Falei, o sucesso tá passando, e não abriu pra show. Na hora que eu fechei a boca assim, a prefeitura, o governo foi liberou pra mil, pô. Igor se viu doido, velho. Telefone. Igor falou, Tiago, tu vai comprar teu carro amanhã, mano. Do jeito que o telefone tá tocando aqui, velho. Eu falei, é mesmo. Aí chegou um empresário lá de Santa Antônia de Jesus, comprou algumas datas. Foi onde eu comprei o meu primeiro carro, né? De lá, de lá, comprei meu primeiro carro, a Igor. A Igor começou a pedir alguns valores, né? Pediu X, aí ninguém reclamou. Igor, pô, vou subir mais um pouquinho aqui pra ver se alguém reclama. E subiu mais um pouquinho, ninguém reclamava. Subiu, subiu, subiu. Chegou no momento que ele estacionou ali, em um valor do cachê, que ele ficou, é, o cachê tem que ser esse aqui. Então, ninguém reclamava, mas também ninguém botava defeito. Falava assim, não, não pago isso, não. Aí, recorde de público, mano, onde passava, mas antes disso ainda, a gente já chegou a fazer umas festas clandestinas no tempo.